O prédio amanheceu repleto de faixas e cartazes contra a utilização do espaço da UFMG pelas Forças Armadas e pela FIFA. Cerca de 30 estudantes estão acampados no hall da reitoria e outras dezenas estão participando das assembleias e programações culturais que estão acontecendo no local. Segundo os estudantes, um dos motivos da ocupação foi a determinação do Conselho Universitário em fechar a UFMG quando houver jogos do Mundial aqui no Mineirão. Nesses dias o acesso ao campus ficará restrito apenas a quem tiver feito um cadastramento prévio. Eles também criticam a decisão de encerramento do expediente ao meio-dia nos dias de jogos do Brasil. O grupo ainda não definiu até quando vai ocupar o prédio, mas afirma que pode ficar aqui até o final da Copa do Mundo. Esse território aqui não é da FIFA, não é nem do governo federal, é um território nosso. A gente está aqui para representar o nosso direito. O Conselho Universitário informou que a proteção do patrimônio público da UFMG será realizada pelos próprios seguranças da universidade. Portanto, não haverá a presença de policiais militares ou das Forças Armadas no campus. Portanto, não haverá a presença de policiais militares ou das Forças Armadas no campus. Portanto, não haverá a presença de policiais militares ou das Forças Armadas no campus. Portanto, não haverá as presença de policiais militares ou das Forças Armadas no campus.